Se as proposições, a afirmação foi feita pelo político e a população acredita na afirmação feita pelo político forem falsas, então a proposição, se a afirmação foi feita pelo político, então a população não acredita na afirmação feita pelo político, também será falsa? Vamos lá, primeira coisa, se o C está no início, se o C está lá no início da frase, com certeza o então vem depois, está subentendido. Então, ali é o C, então. O que diz a tabuada do C, então? Tem que estar na veia. O que diz a tabuada do C, então? V com F dá F. Ou seja, só tem um caso que dá falso, que é o caso da Vera Ficha. Vera Ficha é falsa. Apareceu a Vera Ficha? O resultado é falso. Não apareceu a Vera Ficha? O resultado é verdadeiro. É assim que funciona. Esse é o método da MPP, é o método que vai te aprovar. Então, vamos lá. Vamos encontrar o resultado dessa proposição. Simbora. Está aqui. Primeira frase. A afirmação foi feita pelo político. Essa frase é falsa. Essa frase é falsa. Ele falou aqui no início da questão. Essa frase é falsa. Agora, a segunda parte da condicional. A população não acredita na afirmação feita pelo político. Negar é inverter. Acompanha aqui o raciocínio. A população acredita? Isso é falso. Então, a população não acredita. É o contrário. Com certeza vai ser o quê? Verdadeiro. Então, analisando aqui os valores, teríamos o seguinte. Simbolizando. Falso. Então, verdadeiro. Vamos fazer o cálculozinho disso? Falso com verdadeiro no C, então. Vai dar qual resultado? Vai dar verdadeiro. Por que vai dar verdadeiro? Porque não apareceu a Vera Ficha. Só dá falso no C, então, quando aparece a Vera Ficha. Então, falso com verdadeiro é verdadeiro. Então, o resultado dessa proposição seria o quê, Marcão? Verdadeiro. Agora, vamos analisar o que o item está dizendo. Vamos lá. É aí que você tem que ter cuidado. Não basta só você resolver a questão. Você tem que analisar o item. Legal? A banquinha geralmente é covarde. Então, vamos lá, analisando o que o item está dizendo. Se a afirmação foi feita pelo político, então a população não acredita na afirmação feita pelo político. Também será falsa? Não. Essa proposição é verdadeira. Então, pessoal, esse item na nossa prova, ele estaria o quê? Errado. Porque a proposição não é falsa. A proposição é verdadeira. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico da INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem um conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico a seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso, utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá. Tchau. Tchau.